Juventude Sucu Santa Cruz realiza jogo comunitário, o objetivo anima Juventude Sira, onde há dois anos os conflitos. Juventude Sucu Santa Cruz é uma iniciativa que criou jogo comunitário com modalidade tolo. Anecão, vôleibol, basquetebol no futsal, bafeto no mané. Jovem Sira, onde comemora a Loro Nacional Sira, inclui cria amizade entre aldeia Sira, onde há dois anos os conflitos. Lhe agregado, o chefe de Juventude Sucu Santa Cruz, Juventude Sucu Correia, foi organizado jogo comunitário, o referente. Nhe agregado, a realização jogo, o referente, reta o apoio máximo dos autoridades locais no Inan Aman Sira e a Sucu Santa Cruz. A atividade de jogo comunitário de Sucu Santa Cruz é uma iniciativa para o jovem Sira. O jovem Sira é uma iniciativa para o jovem Sira, convide a autoridades locais, o chefe de Juventude, o jovem Sira, que é a Sucu Santa Cruz. Discutir ideias para o ano em BAMALU, o que é que contribui para as atividades de Sucu. O jovem Sira é uma iniciativa para o jovem Sira e a Sucu Santa Cruz. O material é uma iniciativa para o � ilegal de Scrição e o povo de A algorithms Sira e a S 들어� contra o jovem Sira e Silva e o stillson. O esco-ra não é uma instituição para o jovem Sira e a Sira e a cola pública não é uma iniciativa para o jovem Sira e a sintonse Tony. Lider Juventude Santa Cruz Nemos, Haktuir Lutang Katak, a Nessensefi Juventude, Nafatin e Esperança, a continuar a realizar o jogo onde prepara talento jovem sireneano a nível nacional. Orçamento para a realização do jogo comunitário de Mairusi Inan Aman, a autoridade de suco no empresário Sirenebê pertence para a suco Santa Cruz. O prêmio para a manana em Sire se reta a taxa ou se inclui certificado. Linito de Jesus, Jeremias Madeira, reportagem desportiva. Lider Juventude Santa Cruz